E a polícia prendeu esta semana um dos suspeitos de participar da execução de um empresário. Isso aconteceu no Paraná. Ele foi assassinado dentro da própria mansão em fevereiro deste ano. Pois é, agora o DNA do acusado, descoberto na janela da casa da vítima, foi aí fundamental para a identificação do preso. Imagens de câmeras de segurança registraram o assassinato do empresário Hamilton Luiz Lima dos Reis, de 68 anos. Dois homens invadiram a casa do empresário e dispararam contra a vítima. Um dos suspeitos foi preso escondido em Fazenda Rio Grande. No celular dele, a polícia encontrou imagens do suspeito rondando a casa do empresário horas antes do crime. O detido já consta com várias passagens pela polícia. E apesar da pouca idade, 21 anos, é considerado homem frio e cruel. No dia do assassinato, dois homens entraram na casa do empresário. Primeiro, eles bateram no portão da entrada e foram na direção do empresário, que ainda tentou se esconder no quarto. O criminoso se preocupou com todos os detalhes na hora de executar o crime. Utilizava balaclava, luva, utilizou um carro roubado, o veículo que depois foi incendiado na região metropolitana de Curitiba. Mas teve um detalhe que foi de fundamental importância para chegar ao assassino. Ao invadir a casa do empresário Hamilton, o criminoso quebrou uma janela. Ele teve um ferimento no braço e o sangue coletado no local ajudou a polícia a identificá-lo. Com o suspeito, a polícia ainda encontrou um fuzil, muita munição e um telefone celular. A polícia segue à procura de outras pessoas envolvidas no assassinato do empresário Hamilton e, principalmente, o mandante intelectual deste crime. A polícia está no 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 crime. Obrigado.